Pega a arma na mão. Aê, rapaz, agora pra toda a armada. Vamos caçar essa cobra. Vamos dormir primeiro. Aê, rapaz, agora pra toda a armada. Aê, rapaz, agora pra toda a armada. Cuidar com a cobra, hein? Que ela é perigosa. Deixa a gente... Olha, tem batata pra gente poder assar aqui. Assar não, fazer gasolina. Vou pegar umas batatas aqui, peraí. Cuidar que ela pode mudar de lugar, viu? Quando a gente acorda, ela não tá no mesmo lugar, não. Eu acho que ela tava aqui nesse miolo. Só que ela não tá mais fazendo barulho. Ô! Ai, eu ia aí. E agora? Achei, achei. Onde? Tá enroladinha aqui, ó. Tô apontando pra ela ali, ó. É só atirar ali? Mira, com botão direito. Uau! Tem que dar mais um tiro. Ai, meu Deus, onde ela foi? Ah, ela me picou. Peraí. Por que que ela me picou? Nem ela tomou longe. Nossa, capotou ali, ó. Tá venenoso de novo já. Vai que eu tomo um pipi lá, correndo. Peraí, sá. De novo. Pelo menos daqui a pouco você vai ficar, como fala? Vai ficar imune. As picadas de cobra. Nossa, mano. A patroa já tomou umas 20 picadas desde o começo da série, velho. Deixa eu pôr essas batatas aqui na caixa pra ela não sumir. Deixa eu deixar essa corda aqui também. Tá, patroa. Hum. A gente precisa de... De tecido. Pedra. Tecido não. É, precisa de corda e... Aqui, ó. É corda normal ou corda... E sticks. É, pega... Tem farmácia aqui, ó. Vai farmácia aqui. Como é que é o nome isso aqui? Yuka. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima. Ah, que perigoso cair. Tem um monte de buraco. Ai! Quebrou a perna. Eu acabei de falar que era perigoso cair. Eu caí, quebrou a perna. Ah, legal. Que droga. E agora? O que você precisa? Eu preciso de uma tala, patroa. Eu tenho corda e sick aí. O que você tá fazendo? Jogando suas machadinhas no chão. Você jogou duas machadas no chão. Ai, meu Deus do céu. Ai. Cadê minha machadinha? Tá no chão aí. Deixa eu fazer minha tala. Deixa que eu faça. Até a patroa fazer a tala. Minha perna já curou sozinha. Não, deixa eu fazer. Vai curar torto ainda. O que que é? É... Você vai em consumíveis lá em cima. Ah. E faz a tala, splint ali. Ih, precisa de duas cordas. Você tem mais uma? Não. Ah, tem aqui. Mais um negócio aqui, ó. Maiuca. Ah, dá pra fazer corda, né? Peraí. Como que faz corda? Peraí. Minha perna tá quebrada faz dois meses já. Peraí. É... Consumíveis, né? Aham. Splint. Splint. Aí, joga no chão. Pode fazer, clica aí. Aí, obrigado, patroa. Aí, ó. Caramba, segunda vez que eu... A patroa é picada por cobra e eu quebro a perna toda hora. É incrível. Deixa eu tomar cuidado aqui pra ver se eu consigo pegar as coisas. Será que dá pra pisar aqui? Aí, deu. Será que eu tenho que passar por cima dessa estrutura pra poder pegar ali do outro lado? Hum, consegui, patroa. Ah, só tinha uma pedra aqui. Olha, eu peguei um caranguejo. Pegou? Boa, já tem janta. Eu tava rodando. Hã? Ah. Eu tava fugindo. Caranguejo tava rodando? É. Tá, achei um negocinho aqui. Umas pedra. Umas pedra, não. Uma pedra. Vou jogar comida aqui. Tá. Nossa, o cara fez um abrigo em cima da árvore, mano. Tá, deixa eu descer aqui com cuidado. Pra não quebrar minha perna de novo. Eu acho que a gente já tem o suficiente pra gente fazer o... O... Como é o seu nome? O quê? O... É pra fazer corda de couro. Aí a gente consegue fazer picareta. Pera aí, deixa eu jogar isso aqui fora. O que tinha nessa caixa aqui? Ui, tem comida aqui, hein. Você tem mais corda aí? Não, eu tô pegando o yuca. Já dá pra fazer, pera aí. Tá, eu vou precisar então de... Quantas cordas aqui? Quatro cordas. Eu já tenho uma aqui, já. Quatro cordas. Pera aí. Tem umas caixas aqui. Será que tem corda? Ah, tem comida. Deixa eu jogar isso aqui fora. Deixa eu pegar comida aqui. Hum, você tem corda de couro aqui, hein. Uma corda de couro. O que eu jogo? Ai, amor, eu caí de novo. Caiu? Ixi. Deixa eu salvar aqui, pera aí. Eu perdi minha machadinha. Minhas duas machadinhas. Como assim você perdeu a machadinha, velho? A gente nem andou pela ilha ainda. E agora? Deve estar no barco aqui, ó. Tem mais aqui no barco. Qual o caramba que você pegou aí? Deve estar por aqui. Vem aqui, ó. Tem mais aqui no barco. Ah, pega a minha aqui, ó. Não tô usando. Achei, achei. Achou? Ufa. O patrão tá perdendo tudo, galera. Tem que tomar cuidado. Pera aí. Pega a fibra aí, ó. Vou pegar bastante fibra. Peguei mais três aqui. Tá, vou fazer aquele long lá que eu falei que ia fazer. Pra gente fazer as cordas de couro na gente mesmo, em vez de ficar procurando. É só achar um negócio que eu não sei onde tá. Aqui. Deixa eu pôr aqui nessa parede. Pronto. Ó, patrão. Faz corda de couro pra gente, pra você ganhar level. Aqui, ó. Pera aí. Isso, vai jogar tudo no chão aí, patrão. Vamos fazer a bagunça da ilha aqui, já. Deixa eu guardar essa. Dá pra fazer mais. Deixa eu pegar a lanterna e jogar comida aqui dentro do baú. Ó, já fiz a... A coisa aqui. Conseguiu fazer bastante? Consegui. Tá. Conseguiu fazer a picareta aqui, ó? Vamos entrar no buraco? Conseguiu fazer? Consegui, tá aqui na minha mão. Ah, meu Deus do céu, vamos, vai. Eu vou iluminar pra você. Cadê a picareta? Tá aqui, ó. Tá aqui no chão. Pelo amor de Deus, não perde ela. É a única pingareira que a gente tem. Tamanho da pedra, mano. Uma gigante. Tamanho da pedra, mano. Já deu? Já deu? Ah, não deu? Mas ainda tem. Você quebra o chãozinho aí. Aê. É uma caverna. Meu... Olha, a gente não pode fazer essa casa aqui? Ah, você vai fazer casa? Eu não quero fazer casa, não. Ué? Não tem nada aqui dentro, não? Caramba, que legal. Um buraco só? Tudo isso pra nada? Não dá pra subir aqui? Ó, dá pra subir aqui, ó. Dá pra subir? O que tem de bom aí? Tem uma pera. Tem uma pera? Não, é um kiwawa. Kiwawa. Tá estragado, ó. Ah. Tá estragado, tem mosquitinho. É um vavula. Caraca, velho. Quanta coisa boa nesse buraco aqui, mano. Eu pensei que ia ter um item secreto. A gente tem que achar pedaço de veículo. Do girocóptero. A gente já tem um. Precisa de mais duas peças. Pra gente poder fazer o helicóptero. Vamos dar uma fuçada aqui em volta pra ver se a gente encontra. Nossa, tem muita coisa aqui em volta, ó. Pra gente explorar. Nossa, como que sobe lá em cima? Ah, deve ter algum lugar pra gente escalar. Vamos dar a volta aqui por fora. E vamos ver se a gente encontra. Onde você tá? Tô aqui, ó. Ah. Calma, matou. Tá perdidona, hein? Eu tô presa. Tá presa? Como assim? Precisa tomar água, mano. A gente precisa fazer aquele ódio. Deixa eu fazer essa primeira. As paradinhas que a gente vai precisar pra poder sobreviver aqui. A gente vai ficar preso pra sempre aqui. Eu não quero morrer. Aí, patroa. Aprendeu agora usar o coqueiro? Agora sim. Não é pra se camuflar e se esconder no meio do mato, não, tá? É, agora eu aprendi. Bom, galerinha. Cortamos aqui os coqueiros. Fizemos a nossa... Primeira base aqui nessa ilha. Vamos nanar. Deixa eu guardar todas as folhas primeiro aqui. Vamos nanar. E a gente vai explorar amanhã de manhã. Eita, que tem um barcão aqui gigante. Ah, é um mastro. Vamos dormir, patroa. A gente tá sem protetor solar, tá? Tem que tomar cuidado. Ah, tem uma sardinha aqui, ó. Nessa caixa aqui, ó. Eu ainda tenho uma comigo. Tá, então beleza. Como que corta o coqueiro? Ah, é só tomar. Ah, depois você joga no chão. Lembra que jeito lá que eu falei? Ah, então. Ou bate com a machadinha. Mais fácil. Ah, dá pra fazer isso? Dá. Dá pra quebrar com a machadinha. Interessante. Bem mais fácil, né? Ah, tranquilo. Vai, come metade. Tá. Esse é o nosso café da manhã, então? É. Um coquinho. Beleza. Tá, o que que você precisa? Você guardou a picareta na caixa? Guardei. Ah, tá. Eu ia falar. Nossa, achei a picareta que a gente tinha perdido. Vou levar, vai que a gente precisa. Eu guardei, porque eu não vou ficar carregando, não. Eu vou levar, vai. Deixa eu ver por onde a gente consegue passar aqui. Ah, aqui dá pra passar, ó. Agachado. Peraí. Deixa eu te achar. Tá, você não tá me seguindo, não? Não, onde você tá? Aqui. Aqui. Vem cá comigo. Vamos ver se aqui a gente consegue chegar a algum lugar mais alto. Ih, rapaz. Tô vendo que aqui é meio complicado andar, hein? Ah, ali, ó. Aquela ilha. Onde? Deixa eu ver. Ah, mas essa ilha não tem conexão com nenhuma. A gente tem que achar o lugar secreto pra subir nessas ilhas aqui, ó. Nesses prédios. Vamos nadando até a gente encontrar um lugar. Pra gente poder subir. Uh, tem tubarão aqui. Ouvi barulho. Volta, 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 patrão. Ai, ai. Volta aqui. Peraí que eu não sei que tubarão que é. Se for tubarão baleia, tipo, é tranquilo. Cadê essa desgraça? Dá pra ir? Uh, peraí. Eu acho que é tubarão tigre. Ou aquele... Goblin. Agora eu não sei qual que é. Ele é muito rápido, mano. que for goblin. De todos, acho que é o mais agressivo que tem. Ai, me mordeu. Não. É o tubarão martelo. Desgraça. Caceta, patrão. A gente vai ter que caçar esse tubarão primeiro. Vamos voltar lá. Ai. Pega o arpão lá. Eu vou com uma lança e você vai com o arpão. Vamos lá, patrão. Vamos matar esse tubarão. Deixa eu fazer umas lanças aqui. Ainda bem que eu corto a mão de stick ali. Pronto. Já peguei o arpão. Provei de tomar água, hein? Se estiver com sede. Ai, perdi minha machadinha. De novo. Achei. Achou? Caceta, mano. Tem que amarrar a machadinha da patroa, velho. Uma cordinha pra não perder. Só tenho duas cordas. Tá bom. Leva esses sticks e vai fazendo corda. Você vai farmando e você vai fazendo mais... Já tá cheia, já, né? Já. Joga as tranqueiras fora. Peraí, como que chama o... Tem... O que você tá falando com uma boia? Tem uma boia no seu inventário. É... Boia de pescar. Boia de pescar. É. Eu achei. Vai, joga fora. Joga o caranguejo fora, você não precisa caranguejo agora. Já tá podre esse caranguejo. Eu imagino. Olha, o que mais você tem aí? Tem uma flor. Vai, vai jogando. Vamos ver. Esse... Não, você não precisa. Você vai guardar pra você fazer cordas. Ah, é verdade. Meu Deus, eu tô só olhando e inventando a patroa. Tem arma. O que mais tem? Tem esse. Não, esse daí você vai levar. Estica pra pegar o resto. Ó, tem uma machadinha e o arpão. Tá, então eu ponho o arpão na mão. E duas cordas e uma comida. Tá. Não dá. Tá sem levo? Preciso de levo. Então joga pra mim aí as cordas e... Os sticks. Só dois sticks? Não, só dois. Só dois, pelo amor de Deus. Vai, eu levo. Vai, pra você. Precisa as cordas aí. Ó, aqui, ó. Pronto. Que dificuldade pra matar um tubarão, pelo amor de Deus. Vamos lá. Tá armada? Tô. Preparada? Não. Tudo bem, eu também não. Aí vamos pegar esse tubarão martelo. Vem, bicho. Fica de olho, hein. O que você tá agachado? Dá pra ver ele daqui? Dá. Eu vou ter que ser tipo a isca. Fica aí, hein. Tá. Agora tá mais claro, dá pra enxergar. Cadê a desgraça? Ah, vamos indo até ele aparecer. Ah, é. Vamos indo. Vai dando a volta, então, aí, ó. Ai, achei. Achou o quê? O tubarão. Achou? Eu acho que ele tá aí, ó. Aí é onde? Ali atrás de você. É ele. Ali. Eu não tô vendo. Ah, então vambora, vai. Vamos correr. Onde que você viu? Tá bem atrás de você. Nossa, errei. Ai, caceta. Nossa. Ele tá... Eu não sei onde ele tá. Cuidado, não vai... Não vai morfogar, hein. Você tem que respirar. Ai. Toma. Sai. Cadê? Tá aqui, ó. Tem dois. Fuge. Fude. Tem dois. Sobe, sobe, sobe. Acertei. Acertei mais uma. Vai voltar. Cuidado que ele tá aqui, hein. Vem aqui na pedrinha aqui, ó. Que eu tô. É que aí talvez ele não consiga te atacar. Caramba, mano. Tem dois. Tem um atrás. É o mesmo. Acertou? Errei tudo. Acho que eu errei. Você errou. Tem problema, não. Calma. Calma, patroa. Caramba. Você sumiu. Vambora. Aqui atrás. Acertei mais uma. Acertou, né? Acho que não sei. Eu vi ele balançando. Acertei mais uma, hein. Calma. Vem nessa pedrinha aqui, ó. Essa daqui é mais alta. Acho que acabou. Acabou o zarpão? Uhum. Vem aqui, ó. Fica aqui que eu mato ele. Pode deixar. Ó lá, já tá aqui, ó. Cara, eu me ri. Ai, bichinho. Vem. Uh. Matei, meu patroa. Matei. Matei. Aí. Vamos comer ele. Beleza. Pronto. Deixa eu pegar aqui. As lança. Patroa. Hum? A gente só deu a volta na ilha que a gente já tava, já. Ah. Oh, cacete. Deixa ele aí pra gente fazer um churrasquinho depois. Olha, amor. O que que é aquilo? Olha ali, ó. Lá na frente tem umas casinhas. Ah, é só atravessar aqui. Ah, que legal. Que droga, mano. Atravessa rápido aqui. Não sei se tem o tubarão aqui também, não. Ela só vem desse lado aqui, mas tudo bem. Beleza. Ai, tô com cananguia gigante. Sobe aqui na pedra. Rápido. Sobe aqui na pedra. Sobe. Sobe. Quase que ele te pega. Ai, e agora? Pega uma lança aqui, ó. Não, pega você. Não, pega você não. Já tem lança. Você que tem que pegar. Me ajuda a bater nele aqui, ó. Fica aqui em cima. Ele vai, quando ele voltar, você dá uma porrada nele. Tá. Quando a gente estiver passando, ó. Aí. Aí. Boa, patroa. Matamos mais um bicho. Opa. Sopa de cananguia a gente vai fazer. O que é esse negócio na minha tela? Pera aí. Tem o negócio na minha tela aí. Pronto. Vamos ver o que tem nesse navio aqui primeiro. Ó, já tem um galão de gasolina aqui. E a gente pega ele? Ah, não pega agora. Ah, não precisa pegar não. Depois a gente pega. Já tem tubarão pra gente assar. Eu vou pegando a yuca, porque precisa fazer corda toda hora, né? É. Precisa toda hora bastante corda mesmo. Ó, achei dois galões de gasolina. Opa, aí sim. Pelo menos, tipo, gasolina não vai faltar. Mas a gente precisa achar aquele negocinho que eu falei pra você, que é o... A parte do motor girocóptero lá. Uhum. Cadê você? Eu tô pegando o yuca aqui. Onde? Aqui. Tô aqui. Ah, tá. Vem cá, vamos subir lá. Olha, se a gente encontra, pelo menos essas partes do motor. Eita, que aqui é torto. Cuidado, hein. Pera, eu não sei nem onde você tá. Como assim, mano? Não tem ninguém atrás de mim. Eu pensei que você tava me seguindo. Onde você tá? No navio? É, não. Aqui, ó. Ah, tá. Vem aqui. Cuidado, hein. Ah, não precisa subir, não. É só dar a volta. Ai. Aí. Cuidado, hein. Pronto. Nossa, tem um... Tem um jardim aqui dentro. Ó, tem corda, tem comida. Leva essa caixa aqui, ó. Você nem precisa falar. Já pegou. Já pegou. Como eu tenho um veículo, filter, parte. Ah, não. Você nem precisa, não. É. Deixa que eu posso jogar fora. Ó, jogou uns skits. Skits. Stick fora. Você jogou uma comidinha. É, eu joguei sem querer, mas eu pego já. Pronto. Ó, tem uma porta aqui. Vê se você achou aquela parte do girocopter. Achei uma fita. Fita? Fita acho que não precisa, porque a gente já tem motor. Fita, achei... Ah, achei uma luminária só. Achei mais uma caixa. Peraí. Deixa eu guardar algumas coisas aqui dentro. A gente precisa muito da parte do girocopter. Será que aqui em cima tem? O Bussolano precisa, né? Olha, achei mais um jarro de... Jarro de água. Beleza. É que você já viu, não tem nada? Hã? Não tem nada aqui em cima? Não entendi. Não tem nada aqui em cima? Não. Nossa, não conseguiu te ouvir, tá muito alto. Eu abaixei o volume. Abaixei o volume também já. A gente vai ter que voltar pra base. Vou guardar as coisas de novo. Já tô cheio, já. Deixa eu dar a volta aqui pra ver se tem alguma coisa. Não tem nada? Tem eu. Você falou que eu sou nada, galera. Ixi, aqui é perigoso pular, hein? Ó. Esse pulo aqui é um nível avançado. Tá vendo que tem um negocinho amarelo? Você tem que pular e deixar o espaço apertado. Aquela garra, ó. Quer ver, ó? Aí, ó. Você não pode soltar o espaço. Você pula e já deixa... Sai correndo, pula. E deixa o espaço apertado. Ai. Mas eu aperto pra pular e já deixa apertado? É, você não solta. Ou aperta duas vezes? Não, você deixa apertado. Sai correndo, pula. Ai. Ai, ai. Vamos voltar pra praia ali, ó. Volta pra praia. Onde você tá? Você tá nadando na praia? Indo pra praia? Eu tô indo aí. Pera aí. Indo aí é onde? Tá. Ai, meu Deus. Tem que correr, hein? Uh! Aê, patrão. Ó, consegui. Conseguiu. Já tá chegando nível avançado, hein? Tem alguma coisa aqui? Tem outra lanterna. Achei só... Ah, achei mais um galão. Gasolina. Tem umas etiquetadoras. Ah, tem umas coisinhas aqui, ó. Nesse quarto aqui, ó. Tem um marcador de etiquet. Dá pra juntar essas daí pra jogar fora. Veículo fuel part. Precisa? Não, a gente precisa daquele... Do girocóptero. Do girocóptero. Ó, tem uma corda aqui. Eu não vou levar no cab. Corda ou pega? Tá lá no armário. Na caixinha ou no armário? Um dos dois. E você não tem nada? Uh-uh. Ih, rapaz. Eu acho que vai ser difícil a gente encontrar, hein? A parte do girocóptero. Deixa eu descer aqui. Ah, o próximo capítulo... Capítulo. O caminho tá aberto. Mas vai ter mais um pulo daquele lá, hein? Meu Deus. Se prepara, patroa. Onde você tá? Pera aí. Tá aqui, ó. Deixa eu ficar piscando a luz aqui pra patroa ver onde eu tô. Ó. Vai correndo, pula. Deixa apertado. Aí ele... Só não pode esquecer de correr. Vai, patroa. Ai, peraí. Deixa eu preparar. Aê. Aê. Pelo menos agora não cai mais. Eita, nóis. Ô, um galão de gasolina. Mais um. Você consegue pegar? Tem espaço? Nossa, primeira vez que eu vejo a patroa consegui pegar um monte de coisa, assim. Sem tá com tudo lotado. Tem corda aqui. Cobre? Uh-huh. Essa parte do veículo não precisa. Ah, tem uma outra entradinha aqui. Meio que acho que é pra ir embora. Ai, caceta. Ah, achei. Achei uma Spirgun. Quem? Uma arma de lança. Veículo engine, acho que não precisa, né? Não, não precisa, não. Peraí. Eu tô com sede, fome? Tô, vou comer essa sardinha aqui. Você já subiu? Não, desci. Aqui no miolo. Peraí, tá subindo aí. Eu vou subir a escadinha. Aê, tá parando a chuva. Deixa eu aumentar o volume. Finalmente. Tem alguma coisa aí em cima? Achei fita. Corda de couro aqui nesse negócio. A gente vai precisar agora. Ó, o protetor solar. Pode tomar. Tem um protetor solar aqui, ó. Você não precisa? Não. Pode tomar água também do lado. Ah, eu tô cheia. Deixa eu ver o que eu não vai precisar. Aqui em cima você já viu, já? Lança. Não, não. Ainda não. Eu tô cheia, amor. Deixa eu jogar um negócio aqui. Joga no chão, toma e joga um copinho fora. Ano, eu vou comer meio a sardinha. Eu acho que acabou já. Ai, cacera. Cai. Just what I need. Hã. Ela fala just what I need. Uhum. Tá. Eu acho que acabou já. A gente já viu tudo. Não tem nada. Deve ter alguma coisa secreta, viu? Será? Hum. Que? Sabe a pedra que a gente entrou no meio ali? Ah, que não tinha nada? Então. Eu acho que tem um prédio em cima. Mas não tinha lugar pra subir lá? Eu acho que deve ter outro lugar pra subir. Olha aqui comigo aqui, ó. Vem aqui. Nossa, você tá em cima? Não. Mas eu vou subir. Eu tô vendo só a luz. Eu vou subir na parte mais alta aqui. Você subiu? Não. Ué, cadê você? Aqui, ó. Agora não vai dar pra enxergar. Tá escuro. Não vai dar pra ver nada. Não dá pra ver? Não. Mas tem uma luminária ali em cima, ó. Não sei se você consegue ver ali, ó. Do lado direito ou esquerdo? Na ilha do meio aqui, ó. Tem um negocinho brilhando ali na esquerda. Ah, tô vendo. Tá vendo, então? A gente tem que subir ali. Que tem umas plantinhas e um negócio brilhando. Vixi, meu Deus do céu. Galera, esse capítulo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. A gente vai naquela ponta tentar chegar lá no próximo capítulo. Espero que vocês tenham se divertido, tenham curtido aqui com a gente. Mano, muito obrigado pelo carinho de vocês. Não esquece de deixar o like. Se inscreve se for novo aqui embaixo. Deixa um comentariozinho pra apoiar a nossa série. E é isso aí, galera. Tamo junto. Um grande abraço pra vocês. E fiquem bem. Fui! Tchau, patroa. Tchau. Toma cuidado com a cobra, hein? Pra não ser picada de novo. Ai, pelo amor de Deus. Vamos voltar lá pra base. Vamos salvar o jogo. E no próximo capítulo a gente vai pra lá. Meu Deus do céu. A gente vê até aqui, não tem nada. Patroa, tem um buraco pra pular também de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti